É tradicional perguntar-se às pessoas, de uma certa idade, onde estava no 25 de Abril. No meu caso não há nenhuma referência especial, eu estava no técnico, residia numa espécie de república de estudantes e, portanto, comei conhecimento e acompanhei o 25 de Abril através da rádio, como maior parte das pessoas, particularmente, não estivessem em Lisboa, mas, como tinha um gravador de pistas, gravei aquelas reportagens extraordinárias que foram feitas do assalto ao cartel do Carmo e ouvi-as depois várias vezes. Portanto, eu, cinco anos, seis anos depois, entrei para o Ministério da Justiça, onde estou desde então, entrei em 80 e tive, realmente, a oportunidade de acompanhar a implementação, digamos assim, dos valores do 25 de Abril e na Justiça até hoje e que, felizmente, continuam a ser desenvolvidos e continuam a ser mantidos e continuam a estar, penso eu, imanentes na maior parte das pessoas numa época em que, infelizmente, há determinados valores e garantias que, em muitas partes do mundo, estão a diminuir. Mas, felizmente, isso não acontece em Portugal e podemos continuar a apoiar-nos do 25 de Abril, certamente, para o futuro. Legenda Adriana Zanotto